Anseios da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca Meu doido coração, aonde vais? No teu imenso anseio de liberdade Toma cautela com a realidade Meu pobre coração, olha a cais Deixa-te estar quietinho Não há mais a doce quietação da soledade Tuas lindas quimeras e reais Não valem o prazer de uma saudade Tu chamas ao meu seio, negra prisão Ai, vê-la bem, ó doido coração Não te deslumbre o brilho do luar Não estendas tuas asas para o longe Deixa-te estar quietinho, triste monge Na paz da tua cela a soluçar www.poeteiro.com Não te deslumbre o brilho do luar